O Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas da Sul-Americana e segue firme entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro. E para você ficar por dentro de todas essas notícias, você precisa baixar o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo do futebol do mundo e com ele você fica por dentro de todas as notícias do Atlético. O link é o primeiro da descrição e você baixa gratuitamente para Android e também iOS. Salve, massa atleticana! Está começando mais um pós-jogo aqui no canal Galutube. Meu nome é Ricardo Alencar e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre América 3 Atlético. Já aproveito esse início de vídeo para te pedir desculpa pelo barulho no fundo do vídeo. Estamos com uma obra aqui do lado do estúdio do canal Galutube, mas quem acompanha o canal sabe que vai ser só neste vídeo. Então vem comigo que eu vou te atualizar sobre a América 3 Atlético 1. A começar pela escalação, o Atlético entrou em campo com o goleiro Vitor, o lateral direito Patrick, o lateral esquerdo Fábio Santos, a zaga composta por Hever e Igor Rabelo. Seria o Adilson o titular na primeira linha de volante, mas foi liberado para resolver problemas pessoais conforme a comissão técnica do Atlético disse. Então foi o Zé Welleson o escolhido, na frente dele o Elias com o Luan, nas pontas o Tcharal Cazares e o Alejandro. Esse foi o time do Atlético no primeiro tempo, que perdeu o primeiro tempo por 3x0 para o América. Gols de Jonathan Belussa duas vezes e também gol do Rafael Bilu. No segundo tempo, o técnico Rodrigo Santana promoveu várias mudanças no time do Atlético, que estava perdendo por 3x0 no primeiro tempo. Gostaria de te pedir desculpa também pelo barulho no fundo do vídeo. Está tendo uma obra aqui do lado do estúdio do canal Galutube e está impossível a gente abafar esse barulho aí com o nosso microfone. Mas vamos lá, foram entrando vários jogadores no segundo tempo. Entrou o Jair, entrou o Vinícius, entrou o Bolt, o Geovano, o Ricardo Oliveira, o Guga e o Iago Maidano. E o Atlético se recuperou, descontou com o gol de Hevere no segundo tempo. Mas é importante salientar, galera, a maioria dos jogos treinos que o Atlético fez na sua história, antes de confrontos difíceis, quase nenhum o Atlético venceu. Por quê? Ninguém vai colocar o pé nesses jogos, ninguém vai colocar o pé para machucar, ninguém vai se entregar totalmente. O jogo contra o Cruzeiro está chegando. Então, não é normal perder de 3x1 para o América, que está lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, mas também não é terra arrasada, também não é um desastre, porque, conforme eu disse, você acha que os jogadores do Atlético, que já tem praticamente o time certo para entrar em campo contra o Cruzeiro pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, vocês acham mesmo que eles iriam correr o risco de machucar, correr o risco de entrar numa dividida, se entregar 100% em um jogo treino? Então, eu acho que não é esse desastre todo, as redes sociais estão sendo tomadas por críticas, a galera do Atlético, claro, com razão, todo torcedor tem razão, cada um pensa de uma forma, mas a gente não pode achar que tudo está perdido, que vai perder para o Cruzeiro e tal, fiquem tranquilos. Conforme eu disse, estava conversando com o meu amigo Júlio do canal Arquibancada do Galo, é normal nesses jogos treinos o jogador entrar mais tranquilo, e a função, a maior função desse jogo treino é observar a parte física dos jogadores, corrigir os erros de posicionamento, tomar gol é normal, é bom que o Rodrigo Santana já corrija, e a gente também que é torcedor, e a comissão técnica do Atlético vê que o time não está isso tudo, vai que a gente goleia o América e entra com salto alto contra o Cruzeiro, então é até bom por termos físicos, técnicos e também psicológicos, uma derrota nesse jogo treino, para a gente ficar mais ligado, ficar mais tranquilo para esse jogo contra o Cruzeiro.